Música Noite de estrelas do Caceta de Grim Vamos receber Aracid Almeida Rapaz, você quer ser louco? Estou comediante Se tiver vaga para comediante, eu estou aceitando Música Sejam todos muito bem-vindos ao programa do Chacrinha Merezinha Você não devia ter gasto dinheiro com isso Como você assistiu o programa do seu marido? Estou com uma dor de barriga arretada Bota três cuecas Tive uma ideia melhor Música Música Se for ruim, você é buzina Quis você para meu amor E você não entendeu Está rolando uma fofoca na equipe Até a imprensa já sabe Dá mais uma chance para o nosso casamento O Bonner vai cuidar pessoalmente do seu programa Muito bem, quer dizer que agora o seu José Bonifácio Oliveira Sobrinho Vai ensinar o Chacrinha como é que ele faz o programa do Chacrinha Eu, mas para quê? Você não escuta ninguém, porra Calma Está mais do que na hora de voltar para a televisão, porra Eu não vou conseguir Vai sim Você se sente com o seu programa Eu vim para confundir, eu não vim para esfluxar Eu nasci em 87, então eu não sei exatamente Eu vi coisas tipo de reprise, de matérias sobre Eu acompanhei ainda essa ressaca Porque tem até hoje As pessoas amam muito até hoje essa figura É um fenômeno de inveja Então eu não vi, eu não vi Eu não tenho essa lembrança de eu assistir o Chacrinha Mas eu lembro que o Leleco já deu um bonequinho do Chacrinha Para o Emílio lá no Pânico Porque estava sempre em cima da mesinha O Emílio representando Se vocês pegarem foto Tem lá na mesinha Meio uma homenagem ao Chacrinha Então eu sempre homenageei o Chacrinha Durante nove anos eu homenageei o Chacrinha Direta e indiretamente Então, o caso é o seguinte Eu era fã do programa do Chacrinha assistir Depois que eu cheguei no Rio de Janeiro Depois que eu fui trabalhar na televisão Foi na mesma época que o Chacrinha estava na TV Globo Que eu fui fazer uma novela Mas ele era um mito, um ídolo que eu via de longe Sempre que via, coculia E falava, como vai seu Chacrinha e tal Tinha 17 anos E tinha uma admiração Ele era um camarada que onde chegava realmente Causava um frisson Mesmo no dia a dia do trabalho lá Mas eu de vez em quando Eu sabia as histórias De vez em quando na sala da produção Eu escutava os gritos dele Logo depois da exibição do programa Ele cobrando daqui Então tinha esse... A gente já sabia por isso Que ele era um cara exigente Mas eu fui no programa dele uma vez Duas e cumprimentei Eu fui muito amigo do irmão dele Do Jarbas Barbosa Que foi um dos maiores produtores de cinema do Brasil E que tinha muito jeitão dele também Era uma coisa meio de família Uma agitação O Jarbas tinha umas coisas engraçadas também Mas de quem eu fui grande amigo Talvez tenha aproveitado bastante dessa minha amizade Com o nosso querido Inesquecível Jarbas Barbosa Para compor o Chacrinha Me chamaram para dirigir o filme E já existia uma relação minha com o Chacrinha Com o Leleco Que já é amigo de velha data do Stepan Então houve um óbvio que quando ele via em específico ele Quando ele via o Stepan, o Rubio, o Berlui Orando para o Chacrinha Batia uma emoção sim Porque era uma reencarnação do pai Obrigada, aliás Por deixar eu participar desse filme Que foi maravilhoso Eu tenho mil palavras para agradecer O Stepan, o Andrusha, toda a equipe Porque foi um dos trabalhos mais incríveis Não lembro quantas roupas A Juliana, a gente ficava duas horas e meia Para montar, para colocar Era tudo peruca E a relação que ela tinha com o Chacrinha Era uma coisa de pai e filha mesmo O paiinho E foi muito importante Porque até o Stepan chegava antes da gente gravar A gente ficava lá juntos no camarim Ele falou, não, a gente ficava e tal Foi muito legal isso para ela A gente tinha feito sob pressão antes E para mim foi uma oportunidade de estudar a Clara Luiz mais Como tem um momento onde ela canta o bolero Até ela chegar nessa figura Que era a que eu mais conhecia Eu não conhecia essa outra Clara E aí que eu fui entender que essa figura Foi construída também Aqui no filme a gente mostra Que o próprio Chacrinha deu esse empurrão Esse toque de ela fazer samba E toda essa baiana pensada Inspirada em Carmen Miranda Então eu fui estudar muito Foi maravilhoso A parte que eu vi É a ponta de um iceberg De um monte de coisa Que eu fui estudar na música brasileira